Olá, hoje quero-vos falar sobre como fazer publicidade no Instagram através do Power Editor do Facebook. Agora já é possível fazer publicidade no Instagram e é uma única forma de conseguir também tráfego através do Instagram. De outro modo, as publicações que tem no Instagram, tanto as fotos como os vídeos, não têm links clicáveis, apenas na biografia. E por isso, fazer publicidade no Instagram para ter tráfego e conversões pode ser uma boa estratégia para o seu negócio. Então, vamos explicar como é que isto pode ser feito. Bem, então, em primeiro lugar, nós temos que ir à interface de publicidade do próprio Facebook. Eu começo-vos por mostrar aqui a página oficial que fala sobre os tipos de publicidade do Instagram. Temos vários tipos de publicidade, cliques para o website, instalar aplicações mobile, vídeos e ainda outros tipos de publicidade. Portanto, isto pode ser encontrado aqui na própria página oficial do Instagram e este link está disponível também no vídeo para depois poderem ver mais detalhes. Eu vou-vos mostrar aqui no Power Editor uma campanha de testes que eu configurei. Eu até vou desaparecer para verem melhor aqui o anúncio do lado direito. E, portanto, esta é a interface mais sofisticada, profissional de fazer publicidade no Facebook. E, portanto, eu configurei aqui uma campanha e ele aparece, feed notícias, no computador, em vários sítios e, portanto, também simula como é que aparece no Instagram. Acontece que, para poderem fazer isto com eficiência, convém que já tenham tudo preparado. E uma das coisas que têm que preparar é, na página do Facebook, vão ao separador definições, portanto, no canto superior direito. E, depois, no canto superior direito, para além disso, vão à opção anúncios do Instagram do lado esquerdo. E associam a vossa conta em Instagram à vossa página Facebook. Portanto, a conta que faz sentido. Neste caso, Marte Digital 360, a página e a conta do Instagram. Depois, também é importante, convém que vocês tenham uma landing page. Neste caso, nós temos a landing page específica para publicidade. E, portanto, devem também utilizar uma landing page para conversões. E, depois, então, configuram aqui tudo. Como podem ver aqui neste exemplo, aparece aqui o exemplo do Instagram. Aqui mesmo por cima da minha cabeça. O exemplo de como é que vai aparecer no Instagram. Uma imagem e o botão saber mais. Eu, mais uma vez, vou desaparecer de cena. Olha, cá está. Tem aqui o botão saber mais. A imagem e, ao clicar na imagem ou no botão, vai ter a página e conseguem o lead, conseguem a conversão. Então, agora, eu vou configurar. Vou criar uma campanha. Uma campanha de testes para vos demonstrar também como é que podem fazer. Então, vou criar aqui uma campanha. Teste Instagram. Instagram. O tipo, vamos destar leilão. E, depois, temos aqui vários tipos. Cliques para o site. Ok. Pode ser cliques para o site. Nem todos dão para Instagram. Como podem ver, ao passar o rato neste visualizações de vídeo, dá para Instagram. Vamos passar em mais alguns. Nem todos dão. Instalação de aplicações móveis dá para Instagram. Conversões. Desculpem. Cliques para o site também dá para o Instagram. Portanto, são os três tipos que dá. Eu vou deixar cliques para o site. Depois, selecionar um conjunto de anúncios. Vou pôr também teste Instagram. Portanto, isto é uma campanha de teste. E depois o anúncio. Esta estrutura de conta é idêntica como é no AdWords, que já é há muitos anos. Portanto, o Facebook tem vindo a evoluir. E, portanto, este Power Editor, para quem faz publicidade a sério no Facebook, é uma plataforma recomendada. Aliás, para já, só a partir desta plataforma, é que conseguem fazer publicidade no Instagram. E, se o Instagram é muito utilizado, em Portugal, ou no país onde está, no seu mercado, naturalmente que deve de utilizar. Portanto, criei. Portanto, aqui do lado esquerdo temos esta árvore. Portanto, campanhas, conjunto de anúncios e anúncios. Portanto, é a estrutura da publicidade, tal como no Google AdWords. E, agora, resta-nos selecionar a página. Agora, vamos aceder aqui à campanha que eu criei, que chama-se Teste Instagram. Portanto, estou agora no nível 2, do lado esquerdo, em conjunto de anúncios. E, se fizer scroll, posso definir aqui o meu orçamento diário. Por exemplo, 4€, agendamento, público-alvo. Portanto, toda a segmentação. Mas, neste caso, não vou entrar em detalhes. Apenas quero-vos mostrar o Instagram. E vou ativar aqui a opção Instagram. Como podem ver, acabei de ativar. Poderia ativar também FID de notícias do computador, FID de notícias de telemóvel e rede de públicos. Ok. Estou a dispositivos móveis. Muito bem, está configurado. E, agora, então, vou aos anúncios. Vou ao Teste Instagram. E, agora, aparece aqui, Conta do Instagram. Portanto, este passo anterior que eu mostrei, se não o fizerem, não vai aparecer esta opção de Conta Instagram. Portanto, se não vos aparecer, faltou esta configuração. Eu vou clicar aqui, Usa a Conta Instagram associada à página de Facebook selecionada. Por isso, é importante aquele passo anterior que vos mostrei de associar a vossa conta Instagram. Eu vou clicar aqui. Automaticamente, tenho já aqui a minha conta Instagram, que tem o mesmo nome e tudo. Bem, então, agora, vou colocar o endereço que eu quero promover. A landing page. Cá está. Mostrar o URL opcional. É uma boa ideia. Posso colocar aqui um texto. Portanto, um texto atrativo para as pessoas verem. Aqui, um título. Embora ele seja opcional, recomendo que coloquem. Vou colocar uma descrição. Eu vou colocar igual, só para ser mais rápido, para vos mostrar. E agora, a imagem. Portanto, ele, por defeito, foi buscar esta imagem ao site, mas não é esta que eu quero, naturalmente. Então, vou selecionar aqui uma imagem mais simples e mais clínica. Portanto, ele mostra-me esta imagem. Portanto, esta imagem, aliás, eu já validei, ela passa os 20% da publicidade. Portanto, para poder dar no Facebook também. Convém que o façam. E não convém ter mais de 20% de texto. Se eu clicar na opção Instagram, como podem ver, portanto, já aparece a simulação no Instagram e em todos os outros sítios do Facebook. Tem aqui a possibilidade de editar a imagem. Ele, apesar de recomendar quadrado, eu vou colocar retangular, porque o Instagram aceita já imagens retangulares. E, portanto, temos aqui Facebook e Instagram, poderemos recortar cada uma delas. Vou deixar retangular, porque, neste caso, estava feito nesse formato e porque resulta bem. Mas quem tiver um formato quadrado, poderá utilizar. O apelo à ação, podem selecionar o call to action, por exemplo, reservar agora. E, ao clicar no reservar agora, em vez de ser o saber mais, ele vai atualizar, entretanto, já está a atualizar. Em vez de ser saber mais, vai passar para reservar agora. Vai ter a página, a landing page, o site que pretende promover. Portanto, é assim que cria anúncios no Instagram, de uma forma não tão simples como promover uma publicação através do Facebook. Mas o Power Editor é uma ferramenta que pode utilizar para este fim, para promover um Facebook no Instagram. Já agora gostaria de saber também a sua opinião, se pretende fazer publicidade no Instagram, se já faz no Facebook. Pode ver os links diretos para o Power Editor e para outras ferramentas que eu falei aqui, na descrição do vídeo. Para que possa colocar em prática e depois deixe feedback no vídeo do que é que achou desta ferramenta.